Olá pessoal, eu sou o Henry e todos sejam bem-vindos a mais um vídeo de Skyrim Zira Kingdom. O vídeo de hoje será Zira vs Mamacunga. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você é novo ou nova por aqui. E ativem os sininhos para vocês não perderem meus próximos vídeos. Agora vamos parar de fazer o vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Bom trabalho! O que está fazendo aqui tão sozinho? Meninos! Oi, mãe! Quem é você? Eu sou Zira, mas eu preciso saber. O que traz você à Terra Sombria? Isso não é da sua conta? É mesmo? Minhas leuas não dizem a mesma coisa. Ora, ora. Vejam só. Parece que estão sozinhos. Isto é por vocês, Skyrim. Ataquem! Esperava mais de vocês, Zira. Você! Cai fora! Jamais! Vem afaste ou morra! De nada daqui! Então vai morrer! Está acabado! Agora você vai em mim! Agora chegou a sua hora. Última chance Zira. Vá para casa. Eu estou em casa. Você não pode escapar. Vamos tentar mais uma vez e saber o que lhe diga. Tudo esse tempo mesmo? Pois eu? Ficamos presos naquele bar e com medo de você? Exatamente! Direto nos olhos! Quero o que é isso! Não me espalhe! Dênis! Façam o que devem! Você quer lutar? Sai da frente, anuncínio! Se afaste do povo! Povo! Agora! Estou por vocês, Skyrim. Não! Tornado! A Zelda! Esser! Agora, saia, e não volte mais aqui. A CIDADE NO BRASIL